Palavras para todos, nossos 20 minutos para vocês, que eles estão aqui, todos estão aqui agora, a primeira é a Isabela, o investimento de Saturnais. Obrigado, Isabela. Obrigado, meu amor. Eu gosto de ficar na publicação, muito. Número 3 é o Kauê. Ah, peraí, peraí. Peraí que o Kauê está em dinheiro meio de cego. Trabalho mais certo do que se for o Kauê. Vai, vamos mudar. Tá, vamos ao Kauê. Número 3. Calma, gata. Tudo isso que eu gosto de estar aqui. A Drieri, que me dica o Kauê. E vocalóide. Drieri, vem cá. Drieri, Drieri, vem aqui, ó. Vixi. Faz uma voltinha de novo, todo mundo gostou. Aqui, Drieri. Aqui, aqui do tio. Aqui, ó. O Kauê, tá pronto? Tá pronto, Kauê? Tá, o Kauê. Vai de novo, Kauê. Pelo amor de Deus, terei, Kauê. É, tá. Ao Kauê, tá bem. Ó, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou subir. Eu vou te assistir o vídeo logo. O número 4 é o Thiago, que me diz o livro em Pokémon. Calma que ele tá tímido, né? Ele tá dormindo. Vou passar os palmos pro Thiago. Thiago despreza vocês. Eu somo pra vocês. Cinco é o Eric, que vem de Pikachu, Pokémon! Humor! Pra que esse vídeo que eu pegou um gol hoje? Vocês vão ver, né? Tchau, Eric! Tchau! O número 6 tá aí. Número 6 é o Denis, que vem de Mega Ganger, Pokémon! Vamo, volta com o gol da praia! Vai, vem! Eu fico pra contar porque eu achei que era Ganger, ó. Mega Ganger. Número 7 é o Pietro, que vem de motoqueiro fantasma de dia. Bravo, Pietro! Faz cara de bravo de novo? Número... 3! Número 8 é o Enzo, que vem de Ezra, irmão do Cisora. A... a... Número 9 é o Pietro, que vem de Harry Potter. É o Pietro! Pietro, vem cá. Pietro, seu nome? É Pietro, vem cá. O Pietro, eu vou perguntar pra ele. Você tá solteiro? Não vai precisar mais, tem um monte de mulher louca pra um Harry Potter, agora, do lado, tá? Quando você voltar pra casa. Ó, ela gritando já. Número 10 é a Bianca, que vem de Chapeleiro Louco! É bono! Onde é o Henrique? É cara, bíc, né? Certo, senhor? É legal porque... É legal porque... E agora a gente só vai ter uma participação especial, não sei desse jeito. Ele não está participando do concurso de kits, mas a gente gosta também. Pode entrar. Pode entrar, vem. Pode entrar, Igor, vem. Dá para o seu empenho, né? Vem. Dá para o seu empenho. Dá para o seu empenho. Eu tenho você que eu pesquisar. Uma salva de palmas para o nosso lugar. Ai, é bom, velho. O grande personagem do Doral agora está com o outro aí. Então quem lembra de que estou entregando é o nome da TV que está no site. Que verdade, o Doral vai para a mão. Então, gente. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos lá para frente, o Doral. Isso. O Doral vai ter que chegar. E aí, eu sou. Peraí, quero chamar o Celso do Doraemon. Faça sorte para o Doraemon. Gente, se eu quiser tirar foto com o Doraemon, vai demorar um pouco pra ele chegar mais. Mas ele vai estar ali no stand da One, tirando foto com todos. Vocês podem beijar a careca dele também. Vem, Doraemon. Dá tchau pro Doraemon, gente. Esse foi o nosso concurso Kids. Um salve de horas para todos os nossos filhos. Aplausos Mães e papais e crianças, tragam o próximo evento com os meus filhos. São super, super convidados. Vou fazer um, tá bom? Tchau, tchau.